É normal no final de um relacionamento Fica mal, afinal, são dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os vários Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que se conheceu comigo Nessa divisão de vez Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os vários Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que se conheceu comigo Nessa divisão de vez Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento ainda é nosso É normal no final de um relacionamento Fica mal, afinal, são dois corações perdendo Pra evitar o sofrimento Não dá pra ficar te vendo Não dá pra ficar te vendo Vamos dividir essa cidade Vamos dividir os vários Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que se conheceu comigo Nessa divisão de vez Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento é nosso Vamos dividir os vários Dividir nossos amigos Passa longe dos lugares Que se conheceu comigo Nessa divisão de vez Só numa coisa a gente é sócio O que é meu é meu, o seu é seu Mas o sofrimento ainda é nosso Só numa coisa a gente é só